Olá, pra quem não me conhece, eu sou o Lux do canal O Mundo do Lux e tô aqui a convite do Felipe pra conversar com vocês de uma coisa que ele não gosta muito que é fones de ouvido No meu canal eu falo muito de tecnologia, faço vlogs e eu dou muito a minha opinião sobre produtos que eu compro ou utilizo no dia a dia e eu não costumo ler as especificações e fazer aquela análise, review muito aprofundada eu dou apenas a minha opinião de uso e esse tipo de vídeo tem funcionado o pessoal gosta muito porque são opiniões bem sinceras confira lá, se inscreva no canal, provavelmente tá aqui na descrição se o Felipe colocou e não esqueceu o canal também tem um pouquinho de humor, eu tento trazer coisas bem divertidas lá se você gosta de tecnologia, coisas geeks, com um toquinho de humor eu te espero no mundo do Lux então vamos falar dos fones que eu utilizo no dia a dia são três fones que atendem aí a vários públicos vocês vão entender porquê e o primeiro fone que é o que eu utilizo pra ir e pra voltar a trabalhar eu vou de fretado então, é como se eu pegasse ônibus então é muito bom pro dia a dia esse Marshall, ele não é tão grande assim mas ele consegue nesse espaço isolar muito o som externo então excede as suas expectativas você olha pra ele, apesar dele ser muito, muito bonito você não acredita que ele deva funcionar tão bem assim ele tem um equilíbrio de som, ele não é tão grave e não é tão agudo então você, apenas com uma equalização simples você consegue chegar num resultado muito bom a qualidade dele é muito boa ele não perde qualidade no último volume então ele tem um volume bem legal você consegue ouvir bem nítido o som principalmente guitarras, você consegue ouvir e violão, você consegue ouvir bem nítido no Brasil, esse Marshall custa bem caro acho que chega a ser a 400, 450 reais ele não é tão bom pra você utilizar durante muito tempo por exemplo, pra trabalhar ou pra trabalhar na sua casa não vale a pena porque ele incomoda bastante depois de uma hora e uma hora e meia e ele vem também com um controlinho aqui que é o botão de pause pra passar música e um microfoninho, que é razoavelmente bom esse microfone pra você falar aí se você estiver andando na rua com o seu celular o segundo fone, ele já tá bem destruidinho é o Shure SRH240 que é um modelo abaixo daquele que o Felipe já fez unboxing aqui no canal dele ele tem o som bem, bem agudo é muito agudo, não tem muito grave porém se você equalizar você chega aí num resultado bem interessante o legal dele é que ele entra totalmente na orelha ele fica pra fora da sua orelha e isso te dá um conforto muito grande ele isola o som eu utilizava ele no trabalho mas ele tá bem, bem destruído porque faz uns 4 anos que eu já utilizo ele ele é muito bom pro trabalho porque você consegue ficar muito tempo com ele os ruídos externos ele isola bastante também e ele não tem o som tão grave que às vezes pode incomodar durante muito tempo mesmo que você goste se você equalizar bem você consegue ter um grave legal mas não é tão grave esse fone se você pesquisar bem e achar um preço legal vale a pena é um fone pra você ficar horas e horas ouvindo diferente do primeiro Marshall que eu mostrei pra vocês um outro fone que eu utilizo mais em casa é esse Razer Kraken Chroma que é 7.1 mas ele é um fone pra gamer tá pessoal porque ele é USB então ele é pra PC e ele é extremamente confortável extremamente essas almofadas olha a grossura dessas almofadas ele fica bem feio inclusive porque ele é um fone pra gamer ele tem o headset aqui você consegue acender a luzinha dele e apagar as luzes do lado elas vão trocando de cor essa é a diferença do Kraken Chroma olha lá ele vai trocando de cor ali vou deixando pra vocês você consegue ter todo o controle pelo programa pelo software da Razer no seu computador e você consegue deixar a luz e você consegue equalizar essa equalização tem que ser bem trabalhada tá pessoal porque o padrão que vem não é agradável e você precisa saber equalizar tendo um trabalhinho ali de 10 minutos você consegue equalizar e o som fica excepcional ele sim tem um grave bem interessante pra quem gosta de música eletrônica eu gosto de música eletrônica então ele é um fone que eu utilizo pra trabalhar em casa então às vezes eu trabalho à noite a qualidade não perde do áudio dele mas ele é USB porque é um fone pra gamer então se você é gamer e quer investir num fone esse fone da Razer é espetacular se ele fosse um fone com plugue normal com certeza eu utilizaria ele no trabalho também porque apesar dele ser redondinho aqui ele cabe bem na orelha e não tem desconforto nenhum porque gamer fica horas, horas, horas e horas e é isso pessoal muito obrigado ao Felipe pelo espaço aqui pra divulgar o meu canal se você ficou interessado em conhecer meu canal clique no link na descrição e seja muito bem-vindo eu sou o Lux e até mais tchau 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 Obrigado.